Um pouquinho dos bastidores do que rolou da gravação do Novelei, onde eu participei de duas novelas, Mulheres de Areia e Laços de Família. Jamais escapei do seu laço, Ele. Cadê o carrinho? Cadê? Quer dar uma voz de carrinho, ô. Não passa os 120 não, né, moço? Oi? Passa os 120 por hora não, né? Não. Se mexer nele, ele não vai ter quarenta. Nossa, você não faz rol numa pampa, não? Esse carro não dá problema de bomba d'água, não? Vintoinha? Mano Maria Braga tá aqui já? Mano Maria Braga? Cafézinho, pão de queijo? Nós chegamos lá no primeiro dia pra fazer os testes de Covid, os trem e tudo, conheceu o elenco. Depois fui dormir que tinha gravação no outro dia cedo. O ar é fortuna. É, fortuna ou fortuna? O cabuto passa na minha frente, então eu tô tremendo igual um bambu, uma varinha verde. Eu dei bom dia pra ele, deu bom dia pra mim. A Glória, a Glória Pires ali, a Glória Pires, onde é que eu tô? De testar os figurinos e eu não precisei levar chapéu, porque lá tinha chapéu demais da conta. Olha o chapéu que eu tô usando aqui, turma. Olha a novela aqui, é. E o tanto que tá conservado. Tem que respeitar. Nossa senhora, a melhor novela. Aí o Ari Fortuna tava me olhando com cara de julgamento. Aí, 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 aí. Não, aquela estrutura dele foi um... O Ari Fortuna. Ele ouviu. Não, quero, não. Depois da gravação, fui desfilar um pouquinho com meu figurino. Tá bem. Finalmente, saiu o retrato com o Ari Fortuna. Vontade de apertar esse homem, gente. Eu só tô um pouquinho chateado, porque eu não consegui fazer cocô. Olha que nada louco. Onde que eu vou, eu faço cocô. Olha, gente, olha o tatu. Tem um tatu. É ator? Enfim, foi um sonho realizado. Eu nunca imaginei que eu poderia chegar onde que eu tô, de frente com um tatu. É, não é se meter a final.